Ah, dessa forma aí eu consigo a preço de banana e repasso os lucros pra... Só um segundo. Largue agora o que está fazendo. Nós temos um trabalho. Largue agora o que está fazendo. 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 É ele, perto da lixeira. Deve ter feito uma entrega ou estava vasculhando o lixo atrás de um rango. O que está rolando? Merda. O Malik pode estar lavando a sujeira. É uma técnica de despistar equipes de vigilância. Se for o caso, a entrega tem um segundo ponto de encontro. Ele sabe da gente? Ele sabe da gente? Acho que não. Ele ia sumir se achasse que existe um perigo real. Vou pôr os atiradores em stand-by enquanto adaptamos. Não, não, não. O que está acontecendo? Você achou mesmo que eu ia ser enganado pelo bosta do Nigel Cass? Ele gravou aquela reunião porque eu quis. E ela chegou a Emma Child porque eu quis também. E agora as autoridades têm o perfil completo de todos vocês. Se não quiser morrer, deita no chão e coloca as mãos na cabeça. É claro, amorzinho. É pra já. Não, não. Você não entendeu. Isso é para os estilhaços não te atingirem. Avançar! Merda! Eles estão aqui! Aqui não é o seu lugar. Saia daí de uma vez. Anda! Merda! A Child estava na embaixada! É tarde demais pra ela. Salve-se! Ameu! Um dos seus colegas se mudou para uma cela da Albion. Os aluguéis em Londres estão tão caros assim pra chegar nesse ponto? Vai dar tudo certo. Fica de boa. Vambora. Alô? Eu estou com um probleminha. De repente a Albion está me procurando e eu tenho certeza de que não estou fazendo nada tecnicamente ilegal no momento. A mesma merda aqui comigo. O Malik não estava blefando. Vocês se tornaram o inimigo público número um. E dois. E três. E por aí vai. Que merda! Pagli, reúne todo mundo no abrigo. Vamos ter uma reunião. Encontrei alguém interessante pra recrutar-nos. Vou marcar no mapa. Notícia urgente. Acabou de ocorrer uma explosão no Consulado Geral do Canadá, na Trafalgar Square. O Sears emitiu um comunicado dizendo que o grupo terrorista DedSec está ativo novamente após meses de inatividade. Se você suspeitar que alguém seja membro do DedSec, comunique ao Sears imediatamente pelo aplicativo C-100. O Sears imediatamente pelo aplicativo C-100. Se acharem o Malik, digam aí. A Canada House foi destruída por uma série de explosões e um suspeito ligado à organização terrorista DedSec foi flagrado pelas câmeras tentando fugir do local. O novo diretor de contra-terrorismo do Sears, Richard Malik, enviou a seguinte declaração. Já informei os órgãos de todo o mundo para tratarem o DedSec com a total e devida vigilância. Eles não são uma resistência. Estão resistindo a quê? São uma milícia internacional terrorista. Junto com os meus colegas da Aliança Cinco Olhos, eu estou construindo... Já deu para entender. Estão fudidos. Ele se meteu com o pessoal errado. Vamos acabar com a raça desse merda. Não, eu não recomendo. Todos os cenários mostram que as chances do DedSec sobreviver até ele ser encontrado são quase nulas. E o Malik provavelmente sabe disso. Alguns de nós já pensaram nisso, sabia? Bagley, vai lá. Pronto. A teoria vigente é a seguinte. Para explodir um prédio como o da Canada House, seria necessário subornos com uma equipe de infiltração, materiais e por aí vai. Fazer tudo isso sem deixar rastro seria impossível. Alguns de vocês já apelidaram esses rastros de dossiê do Malik. Vamos invadir a sede do Sears, roubar os documentos e provar que o Malik está por trás do atentado. Com sorte podem surgir mais pistas sobre o Zero Day. Sua lista de missões foi atualizada. Mais uma coisa. Eu sei que o Malik é nossa melhor pista sobre o Zero Day e os atentados, mas ele é perigoso pra caralho. Se o encontrarem, não tentem capturá-lo vivo. Não vale a pena. Discordo redondamente. Acho que o que o Malik sabe sobre o Zero Day e sobre os atentados vale mais que o bem-estar de qualquer agente individual. Devemos capturá-lo vivo e interrogá-lo. O Diretor do Sears, Richard Malik, supervisionou uma investigação que revelou a verdadeira identidade de todos os agentes do DedSec Londres. A aprovação pública do Sears subiu hoje, depois da declaração do Diretor Malik, que garantiu que haverá uma força conjunta da Aliança Cinco Olhos contra a ameaça do DedSec. Sr. Malik, o que o serviço está fazendo pra proteger o povo britânico? Ampliaremos a vigilância pra além da Grã-Bretanha. Em breve estaremos cientes de qualquer menção feita ao DedSec nos países usuários do CTOS. Obrigado. O Sears comunica aos cidadãos que qualquer discussão positiva relativa à organização terrorista DedSec, ou suas ações, vai resultar em investigação. Cheguei. Fala aí, qual é o plano? Viemos procurar uns documentos que chamamos de dossiê Malik. Basicamente, registros que provam que o Malik foi responsável pelas bombas na Canada House. O problema é que esses documentos não vão estar em um computador só. Devem estar em vários, espalhados por todo o país. O que fazemos? Essa é a pergunta que não quer calar, não é mesmo? Vou deixar o Malik responder. O Sears usa um supercomputador chamado Filamento pra processar informações tiradas da rede do CTOS. É como o Nudl, se ele pudesse procurar todos os documentos de todos os cidadãos, governos ou aparelhos comerciais no Reino Unido inteiro, de imediato. Valeu, Bags. Invade e conecta o Bagley a um terminal administrativo do Filamento. Aí ele cuida do resto. Como sempre. O que é seu mesmo? O que é seu o quê? O que é seu o quê? This? Yeah. Tchau. Para acessar o terminal administrativo do Filamento por meio da interface do seu Optic, você terá que alinhar a rede de satélites do Sears com o meu transmissor de pacotes via a torre Bloom. Muito bem, agora eu devo ser capaz de me transmitir para dentro do computadorzinho xereta do Sears. Vá para o porão e hackeie o terminal de administrador do Filamento. Tem um intruso no sistema de segurança do prédio, eu não. Lamento, o canal está sendo hackeado. Tomei controle da segurança do prédio, mas prefiro terminar isso sem derramar sangue, se você der ouvidos à razão. Não dá ouvidos a ele. O Zero Day tomou controle da segurança do parlamento pouco antes das explosões. É o que eles fazem. Do que é que está falando? Eu quero o fim do DedSec, mas ninguém precisa morrer. Vocês provaram que são muito habilidosos e essas habilidades me podem ser úteis. Juntem-se a mim. Vocês ainda vão poder fazer a diferença. Entrar para o Zero Day? Vá tomar no cu. Zero Day? Não, estou falando do Sears. Você praticamente vem trabalhando para mim mesmo e, além disso, temos muito em comum. Nós dois usamos violência e manipulação para transformar Londres em algo melhor. A única diferença é o que queremos que ela seja. Forte e estável, unida, segura. É isso que eu valorizo. E você? Resumindo... Ok. Se não conseguimos nos convencer, então acho que o que resta é a morte. Você se deve? Assоровo. Uma coisa fantástica. Não é uma coisa? O que foi isso? Alguma coisa daquele lado. O que foi isso? O alvo foi ferido! A área está sendo filmada pela GBB. E vamos lá, começar a fer- A área está sendo filmada pela GBB. 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 O servidor central é o console de administração do filamento. Me conecte a ele. Ai, droga, nos trancaram do lado de fora. Ah, e parece que o Malik enviou os drones de micro-ondas. Calma aí. O quê? Drones de micro-ondas. É uma novidade do filamento para combater invasões. Eles usam pequenos canhões de micro-ondas para destruir hardware infectados, mais ou menos como quimioterapia para computadores. A sala do servidor se fecha automaticamente quando eles são lançados. Alguma ideia? Tente hackear um dos drones de micro-ondas e usá-lo para derrubar os outros. Ela se impacta. Ela se impactou. Ela se impactou. Ela se inputou. Estava fechis por dia. Aguanta o núcleo Arbority Games. Abre o pedido de comparação. Entrando em modo de combate. Modo de patrulha reiniciado. Controle preciso de reforços. Estão atirando. Estão atirando. Enfim é isso. Encerrando as buscas. Paga uma breja para quem contar. Estão atirando. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você pode fazer algo sobre esse drone? A ficha dele não está caindo. Tchau, tchau. Sai fora, drone idiota. Isso aqui não é piquenique. Eu não tenho mel. Tchau. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Que interessante. Um documento de cadeia de custódia de 40 quilos de Syntex. Ele passa por uma dúzia de empresas fantasmas, mas acaba com o registro de um endereço em Salt Hall. Adivinha quem morou do outro lado da rua desse lugar por 30 anos? Vitória e Imran Malik, os pais de um certo Richard. Isso não prova nada. Você não consegue derrubar esse drone? Eu até pediria educadamente para ele ir embora, mas eu não sou fluente em pavaquês. Esse drone está por aqui há tanto tempo que eu até já dei um nome para ele. Pode chamá-la de Ada. Não pode matar ela para mim? Abaixa! Olha que bacana. A área da Canada House, que estava imediatamente próxima às bombas, foi evacuada durante um exercício surpresa. Eu achei uma conversa de e-mail entre o diretor da instalação e uma conta anônima do Sears. Engraçado isso não ter virado notícia. Você acha que minimizar a perda de vidas é algo incriminatório? Isso é o que eu chamo de forçar a barra. Sai fora, seu chato grudento. Não, eu não sou o seu novo papai. Que perda é essa? Nem adianta se morrer. Olha só para isso. É um relatório de missão não redigido sobre dois agentes do Sears que deveriam armar explosivos para um exercício. Foi assinado e datado pelo próprio secretário de Estado. Que dia ruim para ser um secretário. Eu acabei de ver ele ali. Esse drone está começando a virar um probleminha aqui. Fascinante. Sabia que o chefe de segurança da Canada House tinha uma filha num presídio em Cairo? E que ela foi perdoada uma semana antes da explosão? Ora, ele certamente deve estar devendo um favor enorme ao agente do Sears que pressionou os egípcios, não é mesmo? Imagino que sim. Neutralize esse drone, por favor. Parece que o Malik desistiu de mandar os drones de micro-ondas destruírem o hardware infectado. Agora decidiu mandar os drones contra você. No fim, dá na mesma. O que temos aqui é diretamente do seu laptop, Malik. Arquivos de casos de todas as operações clandestinas que você realizou. Sinceramente, só faltou o nome do diretório ser Arquivos da Conspiração Maligna das Bombas. Já chega. Não podem fazer isso. Não façam isso. Eu não vou deixar. A energia independente já foi reiniciada. Volte para o núcleo principal para concluir o ciclo. Bom trabalho, Bagley. Agora vão pegar esse filho da puta. Com prazer. Com prazer. Alvo resistindo à pressão, utilizando medidas de imobilização. Obrigado. 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 Consegui me integrar completamente ao filamento. E pelo jeito, o Malik não encobriu os rastros dele há tempo. Agora posso descobrir onde ele está. Tá esperando o quê? Ok, vamos te achar. Muito velho, muito novo, muito feio, muito feminino. Ah, achei. Olá, Malik. Você foi desconectado. É impressão minha ou ele parece constipado? Claro. Um bundão que se preze não é nada sem a sua maleta. Que coisa. Parece que alguém trancou a porta. Relaxa. Isso não vai funcionar de jeito nenhum. Ah, não. Funcionou. Oh. Que porra é essa, cara? Bom, isso é um problema, não? É sério que ele está cogitando fugir num carro. Um carro conectado a uma rede de vigilância automática que abrange toda a cidade. Que eu controlo. Piloto automático habilitar. Merda! Oi, de novo. Sabe, apesar de todas as suas maquinações, você não é muito brilhante, sou depressão. E agora? Enviei o dossiê Malik a todos os meios de comunicação da GBB, a Gazeta dos Criadores de Ovelhas de Aberswitch. Pode levar um tempo até tudo se organizar, mas isso vai limpar o nome do DedSec. Pelo menos nesse caso específico. E o Malik? Ele cometeu o erro de entrar num carro autônomo que me devia um favor. Ele está sendo levado para um local seguro. Tem alguma razão para a gente não estar jogando aquele carro no rio? Ah, acredite, eu ia adorar fazer isso. Mas ele pode fazer parte do Zero Day. Não sabemos até onde vai essa história. E precisamos descobrir. Ouviu isso, Malik? Você vai nos ajudar de verdade dessa vez. Seu roubo-maluco, desgraçado! Vá devagar! Vá devagar! Vá devagar! Amém. 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 O Malik está confortavelmente preso no abrigo. Beleza, agora que estamos com ele, melhor tentarmos descobrir o que ele sabe sobre o Zero Day. Só tenta não chegar muito perto dele, tá? Ele continua sendo uma ameaça. O que foi isso? O que você estava fazendo? Basculhando a área. Olha, estão falando do nosso amigo Malik na GBB. Vamos dar uma olhada. Outros documentos no dossiê do Malik disponibilizados pela organização conhecida como DedSec. Oficialmente, o Sears contesta a veracidade dos documentos. Apesar de fontes dentro da organização alegarem que Richard Malik tenha fugido do país após o que já é chamado de o vazamento de dados mais humilhante já visto. Com o resto do dossiê verificado de forma independente, especialistas em contra-terrorismo especulam que os atentados recentes também podem ter sido vinculados injustamente ao DedSec. Rescutes! Vou correr. Magli, tu pode me dar uma mão aqui? Fiz uma busca por Laboratório do Mal no Nudo e nada foi encontrado. Felizmente, temos o nome de um empregado de alto escalão da Albion que possui essa informação nos arquivos pessoais. Estou enviando os detalhes. Vou ficar com isso. Não deixe esse cabeça de paga fugir. Sai já daí! Agora! Não deixe esse cabeça de paga. O que é isso? O funcionário da Albion que estamos procurando deve estar por perto O funcionário da Albion que estamos procurando Vamos pegar esse bostinha Drone, faz uma busca Procura o filho da puta que hackeou os nossos veículos Inclusive o veículo hackeado, bloqueio imediato Dar esse tratamento Achem quem está hackeando, isso é uma ordem Pessoal Assassino! Como é que está? Eu estou aqui em Londres ainda Não tenho tempo para essa parede, sabe? Não tenho tempo para essa parede Saiu vazado, vamos voltar e reagrupar Lá está o funcionário da Albion Vamos acessar o optic dele para pegar as informações Sinceramente gostaria de saber, tá? Vai, vai, vai! Estou em casa. Destorno detectado. Iniciando a investigação. Destorno detectado. Nada a relatar. Estou enviando os dados. Identifiquei o local onde a pesquisa do nosso amigo está guardada. Valeu, Bagley. Estou a caminho. Estou em casa. Estou em casa. Estou em casa. A CIDADE NO BRASIL 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 O que me diz? Ah, tá. Beleza. Mete o pé daqui ou eu vou abrir tua cabeça no meio, babaca. Temos um intruso com o robô-aranha. Um é dois, um é dois é três. Não, tá ótimo. Não, 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 não. Se você puder... Oh, oh, eu tô me... Tô me... Tô me...